Olá, amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vamos resolver outra questão do exame de suficiência hoje juntos ou não? Mas antes eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados aí pra você. Repare aqui essa aluna de contábeis antes de conhecer o Contabilidade TV. Fisionomia triste, preocupada, se dando mal na vida. E agora a mesma pessoa, a mesma aluna de contábeis depois de conhecer o Contabilidade TV e ter clicado nesse botão vermelho. Aí está com fisionomia confiante, alegre e eu garanto que é assim que você deseja estar, não é mesmo? Então dê um clique aqui, você só tem a ganhar. E o melhor de tudo, é grátis. Cuida também a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Contabilidade TV. Muita gente bacana, já curtiu lá, vale a pena conferir. Vamos ao que interessa, que é responder a questão número 32, que fala sobre ajuste a valor presente. Essa questão que é no segundo exame de suficiência de 2015, bacharel. Vamos resolver ela aí juntos? Questão 32. Uma sociedade empresária financia a compra de uma máquina de costura em três prestações mensais iguais, no valor de R$ 573,50, com a primeira prestação com vencimento um mês após a compra. Considerando-se uma taxa de juros composta de 5% ao mês, o valor presente da máquina é de aproximadamente... A letra A fala que é de aproximadamente R$ 1.991,69. A letra B fala que é R$ 1.720,50. A letra C fala que é R$ 1.634,48. E a letra D fala que é R$ 1.561,78. Vou pedir para vocês pausar o vídeo, tentar responder. De preferência, use a sua HP-12C, sua calculadora financeira aí, para resolver ela. E daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver ela juntos. E aí, pessoal, pausou o vídeo, tentou responder. Como é que foi? Está fácil ou não? Para facilitar a resolução do exercício, eu coloquei aqui do lado esquerdo a nossa questão. E aqui do lado direito a nossa calculadora HP-12C. Como que a gente faz para responder ela? É muito fácil. Primeiro, você vai digitar o valor total da parcela, no caso, de R$ 533,50. Dita lá, R$ 573,50. Isso aqui é a nossa parcela. Vai digitar o CHS, para deixar ela negativa, e o PMT. Belezinha? Colocou ali na informação da nossa calculadora. Agora, a gente vai colocar a nossa taxa de juros composta de 5% ao mês. Na calculadora HP-12C, a taxa de juros vem com a letra I, que vem do inglês, Interest, que é a taxa. Então, você vai digitar 5 e I, que é a taxa, Interest. Daí, agora, a gente tem que retirar outras informações, que falam que essa máquina de costura está em 3 prestações mensais. 3 prestações iguais, mensais. Então, a gente vai digitar 3 e o N, que vem do inglês de Number, Número de Períodos, que são 3 meses. 3 N. Daí, agora, então, você vai calcular o valor presente. Basta apenas clicar em PV. PV, Present Value, valor presente em inglês. Vai dar o valor de R$1.561,78. Portanto, aí, gabarito letra D de dado, R$1.571,78. Considerando as matadas de juros composta de 5% ao mês, o valor presente da máquina é de aproximadamente R$1.571,78. Belezinha? Teve gente que errou por um centavo mais ou menos, mas isso não... E queriam anular a questão, né? Mas isso não era motivo para poder anular a questão. Por causa que a questão pedia o valor aproximado. E, então, a banca já sabia que podia dar aproximado o seu valor, um pouco para mais, um pouco para menos. E isso não seria motivo para anular a questão, né? Então, não tinha que dar exatamente esse valor de R$0.78 no final. Aqui no nosso calculador deu. Mas, às vezes, na sua calculadora pode ter dado R$0.79, pode ter dado R$0.77 no final. E isso não é motivo para anular a questão, né? Porque ele quer o valor aproximado, não o valor exato. Então, muita gente tentou anular e não conseguiu a questão. E é assim que você resolve aí na calculadora HP-12C. Aguarde o vídeo aí e vamos para a questão 13... É... 33, perdão, né? Fui!